Salve vocês todos com a paz do Senhor. Não tem como ficar nervoso, que não é o primeiro mandato, é o segundo mandato. Eu já estou acostumado aqui com muitas coisas. Alguém, às vezes, falar bem de alguém quando está sendo beneficiado. E quando não está sendo beneficiado, aí começa a falar mal. Isso eu já estou acostumado a seguir isso tudo. E quero me referir aqui a essa indicação, esse novo variador. Pede aos senhores variadores aqui, desta casa, que nos ajudem nessa indicação, nesse viaduto, nessa BAE 84, que atravessa 101. Estou pedindo o apoio dos variadores aqui, mas é em nome do governador do Estado. Vou solicitar com alguns variadores, para a gente ir atrás de deputados, senadores, o que for, porque a entrada na nossa cidade está ficando muito feia. Com aquilo ali que está sendo feito, a nossa entrada na nossa cidade merece uma coisa melhor. E dizer à população do nosso Conceição de Jacube, a nós vereadores aqui, é o seguinte, há quatro anos atrás, alguns vereadores fazem indicação. Aí, aquele vereador termina o mandato, e essa indicação fica aí no papel. Aí, outro vereador vem, faz a nova indicação. Aquela indicação daquele mandato daquele vereador já não tem utilidade. Então, se houve falha a mim de falar, eu vou ter que olhar os arquivos para ver se a indicação na época, o período dos dois anos que o querido amigo vereador, onde esteja lá, se ele ter feito, porque se ele não fez também não tem problema, vereador Jardilson, me desculpe, se ele não fez, certo? E falar a respeito, quando me falam a respeito, eu não sou contra o enquadramento de alguém. O que eu falei aqui e volto a dizer. Eu acho muito cedo, muito cedo, para se chamar uma secretária de Educação à Câmara de Vereador. O vereador Didi explicou aí qual o motivo que ele quer que a secretária venha ter aqui. Mas, eu não vou tendo na indicação que ele fez para mandar chamar, porque eu achei muito cedo. Eu acho que depois de começar as aulas, que a gente começar a fiscalizar aí na sala de aula, ver se está andando o projeto, aí eu posso dar essa opinião. Mas, enquanto não começou as aulas, eu vou primeiro aguardar, ver começar as aulas primeiro, para ver qual o andamento que pode ser. E do a documentação que o vereador Jardim falou. O que eu falo, vereador? Foi a transição, como vocês falam aí, a transição na época, a secretária sempre se queixou com muita dificuldade, pode olhar nos sites, em concessão de dificuldade, de alguns documentos que estavam em falta na Câmara. E, quando eu disse que a prefeita cortou as gratificações, não vou dizer a você que está certo cortar todas as gratificações, porque tem pessoas mesmo que já me procurou, e, inclusive, eu já mandei procurar o setor pessoal e já estão resolvendo lá. Não, é isso que eu estou lhe dizendo. E as gratificações eleitorais, no meu período, quando eu fui vereador aqui, teve já essas indicações eleitorais. E alguém se elegeu aqui nessa manha. Entendeu? E aí, o que eu estou falando, o que eu falei, foi esse tipo de coisa. E, nessa eleição agora, teve muito enquadramento no período, nesse período. Sim, vereador, mas entenda, desde que eu não tive transição, é o que ela se queixou foi da transição que eu não tive. Então, veja bem, desde já, eu não sou contra, não sou contra o vereador que esteja aí reivindicando os direitos do cidadão, que você viu, quando você foi vereador, há quantos anos a gente chegou aqui chamando a a presidente da PLB aqui à sala. Sua esposa era secretária de educação. Quanto tempo a gente chamou a secretária aqui? Você lembra disso? Ela veio alguma vez? Ela veio alguma vez? Sim, mas entenda, você entendeu o que ele falou? mas veja bem, a secretária da PLB, entendeu? E você fez o seu discurso, eu me pedi a parte se eu não me der, agora me, por favor, deixa eu terminar o meu. Valeu? Não, não perguntei, não dei parte? Vê? E, a respeito da nossa profeta Taino Oxida, eu só tenho a dizer ao senhor dos vereadores uma coisa, todo mundo falha, eu falho, você falha, todo mundo falha. E, vamos desculpar o que aconteceu e pedir mais um pouco também de carinho com nós vereadores, eu me refiro a vocês também, porque nós precisamos de trabalhar essa casa junto, não tem esses projetos que estão aí e nós precisamos de adiantar, principalmente no meu primeiro discurso aqui nessa Câmara e eu pedi, pode olhar o meu primeiro discurso, eu disse o quê? Que a gente tinha em prioridade essa epidemia, foi verdade? Então, hoje, a prefeita trouxe esse projeto aqui para a Câmara e nós temos que chegar junto porque é vida que está em jogo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês todos e uma boa noite para todos aí. que Deus abençoe vocês todos e não que Deus abençoe vocês todos